Aris, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Em geral, é um bom momento para expressar suas opiniões livremente hoje. Você não vai mais tolerar certas restrições. Seu cérebro superaquecido está exigindo que você se afaste e descanse um pouco. As mudanças que ocorrerem hoje abrirão portas para você. Fique atento. Instintivamente, você ouvirá mais o que seu corpo pede de você. Aproveite para encontrar o equilíbrio nas refeições. Humor, sua energia será a causa de inveja hoje. Você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então se concentre nas tarefas mais próximas. Você está no final de um ciclo. É hora de terminar de uma vez por todas as questões administrativas que estavam pendentes. Amor, você terá que escolher entre a falta completa de preocupação e o exagero de desconfiança. Não leve tudo a sério e faça o máximo para aproveitar o bom humor de sua metade para apreciar mais plenamente os prazeres. Dar um passo em direção a outra pessoa às vezes é caro e difícil. Mas se você deixar o ego de lado, será muito mais fácil. Você não tem nada a perder e muito a ganhar. Colabore progressivamente. Dinheiro. Você está prestes a vencer os obstáculos e fortalecer sua posição financeira. Conselhos seriam bem-vindos. Esteja aberto e estude todas as possibilidades que lhe são oferecidas. O destino sorri para você graças ao seu rigor. Trabalho. Há a possibilidade de um novo projeto hoje. É hora de pensar completamente sobre o futuro. Suas ambições serão estimuladas. Reavalie suas estratégias para tê-las todas ao seu lado. Tenha um bom dia. Até amanhã.